É, e o Bitcoin não está dando nenhuma chance para quem está de fora aí, pessoal, não teve jeito de corrigir, tivemos aí algumas notícias importantes saindo em relação à China, também SP500 rompendo aí máximas históricas, muito forte, então o Bitcoin não tem jeito de corrigir, agora na casa dos 66 mil dólares, e é isso aí, pessoal, estou otimista com o Bitcoin, acredito que a gente vai ainda romper, buscar aqui liquidez nessas regiões acima, a região que eu estou mais de olho aqui agora, de novo, é a zona dos 68 mil dólares, para ver como o Bitcoin vai se comportar ali, entre 68 até 71, porque é uma zona que lembre-se que o pessoal do ETF comprou bastante por aqui, tá bom, então eu venho comentando com vocês bastante sobre isso nos meus vídeos, né, essa zona resistência aqui que eu vou estar fazendo uma parcialzinha, mas o Bitcoin está realmente bastante forte aqui, pessoal, estou assim, achando que a gente vai buscar bastante liquidez acima que eu vou mostrar para vocês aqui agora no vídeo de hoje, tá bom, então não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, que é extremamente importante para apoiar esses conteúdos aí, tá, pessoal, estou com algumas viagens aí, tá, então estou com a cabeça aqui em algumas outras coisas também nesse momento, estou agora aqui no Paraguai resolvendo aqui meu imposto de renda, né, e então a situação aí não está fácil aqui para mim também, com um monte de viagem ao mesmo tempo, mas a semana que vem acredito que eu vou voltar ao normal aí, espero, tá, essa é a minha expectativa, e voltar a trabalhar mais pesado aí, porque estou praticamente mais de um mês que eu estou, né, fazendo as coisas como dá aqui no YouTube, tá bom, porque é muita coisa para fazer mesmo, mas vamos lá. Pessoal, então, olha só, Bitcoin nesse canalzinho aqui, né, comentei para vocês aqui, essa foi a grande oportunidade, eu fiquei desesperado aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no canal do YouTube aqui no dia, dia, se não me engano foi dia 7 de setembro, 6 de setembro, desesperado, pessoal, compra aqui, é compra, meu Deus do céu, não deixe de aproveitar essa oportunidade devido a essa liquidez que foi buscada aqui, ó, tá. Lembre-se, quem acompanha o meu canal mais tempo aqui, tá, pessoal, quem acompanha o canal, eu fiquei falando para vocês, pessoal, cuidado, essa zona que o Bitcoin está aqui, está esticado, está muito esticado o Bitcoin, eu não estava muito otimista aqui não nessa região, tá, Bitcoin, eu estava esperando o quê? Estava esperando uma busca de liquidez, né, todo esse tempo aqui eu fiquei esperando uma busca de liquidez, porque eu não vou querer pular no Bitcoin, nessas zonas aqui, ainda mais com as shitcoins, memecoins explodindo de preço, e esse não é o momento que você compra Bitcoin, tá, o momento que você compra Bitcoin é quando a galera perde muita grana, quando você tem uma busca de liquidez, que foi o que aconteceu aqui, ó, e esse foi o momento que eu flipei bullish, tá, então eu tenho meus momentos que eu vou dizer para vocês, pessoal, não estou otimista, a memecoin está explodindo, tudo, falei para vocês sobre o baleão, Bitcoin foi lá e buscou liquidez, buscou liquidez necessária, aqui eu tive o volume que me deu condições para poder ficar otimista com o Bitcoin, e eu falei para vocês, pessoal, aqui agora é compra, tá, não tem desculpa, então, isso que você tem que ter no mercado, pessoal, e olha só o que está acontecendo aqui agora, olha só o que está acontecendo de novo aqui, ó, a gente está vendo várias memecoins aqui, shitcoins, né, aqui Shiba, é, wormhole aqui, dog with hat, pep, flock, tudo subindo de novo, e você vai comprar de novo aqui, você vai comprar agora Bitcoin, quando as memecoins estão explodindo de preço, não é assim que você ganha dinheiro no mercado, você ganha dinheiro no mercado quando os preços estão caindo, quando o Bitcoin busca liquidez, você tem que monitorar o Bitcoin, tá, então o que importa é o Bitcoin de fato, o Bitcoin vai jogar tudo para cima ou tudo para baixo, então aqui a gente teve essa busca de liquidez, tá, então, pelo amor de Deus, comece a prestar atenção no tipo de coisa, porque senão você vai ficar sempre jogando dinheiro fora, vai ficar comprando quando tem que vender, vai estar vendendo quando tem que comprar, tá, e é para isso que eu estou aqui também no YouTube trazendo vocês essas ideias, essas informações, porque eu quero ajudar vocês também a ter um resultado melhor aí no mercado, tá bom, então olha só, Bitcoin agora está a ponto de romper esse canal, né, pessoal, então realmente está bem interessante, e olha só, isso aqui, ó, está aparecendo uma baita bandeira de alta para o Bitcoin, olha isso aqui, pessoal, uma baita bandeira de alta aqui, tá, mas eu tenho minhas dúvidas ainda se a gente vai conseguir fazer buscar esse alvo aqui, tá, eu tenho um pouco de dúvidas, a gente tem muita liquidez na região de 77, 78 mil dólares, a gente pode fazer uma busca de liquidez aqui em cima e vai depender também da SP500, tá bom, mas olha só esse alvo dessa bandeira aqui, olha o risco de não ter Bitcoin, pessoal, olha o risco de você não ter Bitcoin, se a alvo dessa bandeira está na casa aqui, ó, dos 150 mil dólares, né, 150, eu acredito que o Bitcoin poderia buscar aí no próximo ciclo aí, próxima, é, 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 PriceScov na casa de 170 mil dólares, é o alvo que eu tenho para o Bitcoin aí, tá, então as acumulações que eu estou fazendo aqui agora, inclusive, é para poder realizar boa parte aí também nessa região dos 170, mas, é, temos o risco também da SP500, o pivô do Fed a gente teve também, tem eleições americanas, tem muita coisa acontecendo agora, a questão da China, pessoal, vou comentar para vocês o que eu acho aí, tá, realmente a China é uma guerra comercial, isso é uma guerra financeira, eu diria, tá, a China quer empurrar realmente o dólar para o buraco, forçando aí, então, né, cada vez mais os preços com moda, etc, então, a China está fazendo isso no pior momento para os Estados Unidos, né, então, realmente, para vocês verem como funciona aí o mundo, né, então, jetando liquidez forte no momento aí que não seria ideal fazer isso, no caso, né, mas aí a economia da China não está muito boa também não, tá, pessoal, acho que a economia da China está pior aí, está bem, situação bem complicada, estão tentando salvar aí, mas acho que não vão conseguir ir muito longe, tá, essa é a minha opinião, mas essa ingestão de liquidez, quem não viu aí, tem alguns vídeos aí, inclusive, do Fernando Urich, eu vou tentar deixar um link aqui em cima para vocês assistirem sobre isso, sobre a questão da China, então, a sua notícia é bem importante, isso empurrou, está empurrando os mercados aí, né, Bitcoin, também, SP500, puxando muito forte aqui, SP500, 5.800 pontos aqui agora, nesse momento, tá, devido a essa questão da China aqui agora, tá bom, mas vamos ver, pessoal, eu estou, assim, até as eleições americanas aqui agora, enquanto o Bitcoin não mostrar uma busca de liquidez, buscar regiões de liquidez acima, eu não vou estar flipando aqui, achando que tem que shortar o Bitcoin, não, tá, inclusive, nessa região, eu comentei, pessoal, no Instagram eu falei sobre isso, tá, aliás, me acompanhem lá no Instagram, pessoal, tá, no Instagram eu respondo várias perguntas do pessoal, se você tem alguma dúvida sobre o que está acontecendo no mercado, Bitcoin, pode me perguntar no Instagram, eu vou abrir, provavelmente, uma caixinha de perguntas hoje aí, tá, durante minhas viagens eu respondo isso aí, então, tenho comentado com vocês, pessoal, porque shortar o Bitcoin não é uma boa ideia, tá, nessas regiões aqui agora, a região aqui de 77, 78, a gente pode discutir, daí eu vou discutir com você sobre shortar o Bitcoin, aqui, tá, bom, aqui é uma região, se você quiser realizar um pouco de lucro, né, o Bitcoin, inclusive, não foi buscar a zona do maximum price lá do, do, de opções, isso mostra que o Bitcoin está muito forte, tá, bom, e subindo aqui agora na casa 66 mil e quase 300 dólares aqui, tá, realmente muito forte o Bitcoin. Então, a região de 68 vai ser interessante, temos várias ordens aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tem muita ordem entrando aqui em cima, nessas regiões, tá, é tanto assim, mas somando aqui, somando tudo, dá bastante coisa, mas eu tô parecendo aqui com essas ordens aqui, tem que ver, tá, realmente o Open Interest não tá subindo muito nessa zona aqui agora, a gente pode ver no curto prazo aqui, ó, que eu gosto de ver, pra ver se o Bitcoin tá buscando no topo, é ver se o Open Interest, se ele tá aqui subindo junto com o preço, pessoal, tá mostrando aqui por enquanto que o Open Interest não tá subindo tanto com o preço aqui, tá, então pode ser que a gente tá buscando muito próximo topinho ali, nessas regiões ali, próximo 68, pode ser que a gente tenha essa resistência nos 68 mil dólares, tá, 68 por aqui, e o Bitcoin faça uma correção aqui, tá, pessoal, mas eu acho que não volta aqui tão, não volta muito longe não, tá, eu acho que se for uma correção, Fibonacci a subida toda aqui, se a gente começar a fazer, na minha oportunidade, oportunidade de compra aí, tá, pra gente fazer esse rompimento, continuar essa movimentação pra cima, tá, tô bem otimista, o, o, os cadores aqui também tão bem interessantes, tá vendo o Open Interest subindo com essa, com o preço subindo junto, olha só, o pessoal postando na queda também, tá, então realmente tá bem interessante o Bitcoin, ah, parabéns pra todo mundo que conseguiu fazer essas compras ali, realmente foi uma oportunidade que a gente teve aí, que tinha bastante tempo, e vamos ver se o mercado sai dessa, dessa lateralização chata que ninguém aguenta mais, pessoal, tô sofrendo aqui mais de 4 meses aí, praticamente, nessa região aqui, ó, o Bitcoin tá aqui desde quando, ó, vamos ver, praticamente, pessoal, temos aqui 206 dias, né, é realmente, é muito tempo, pessoal, muito tempo numa, numa, numa lateralização aqui, no mesmo, mesmo zona de preço, tá, então eu espero que o Bitcoin tome a decisão, tá, nem que seja pra buscar uma liquidez aqui nessa região de 77, 78, vamos olhar aqui a liquidez, então, que eu ia contar pra vocês, ó, então aqui, ó, no curto prazo, tá aparecendo o Bitcoin, tá buscando aqui um próximo topinho, ó, então a gente não tem tanta liquidez mais acima, a gente tá vendo o Open Interest caindo também com o preço subindo ali, tá, que é um sinal que mostra que o, o, tá perdendo um pouco de força nesse curto prazo ali, tá, mas não é por isso que eu vou sair shortando o Bitcoin, tá, pessoal, não é uma boa ideia shortar o Bitcoin nessas regiões de preço. Se você quiser shortar o Bitcoin aqui na região de 76, 77, a gente pode discutir sobre isso, tá bom, mas vai ser lá quando o Bitcoin buscar essas ondas, eu não vou estar querendo brincar aqui, porque a liquidez que foi buscar abaixo foi muito grande, tá bom, então tem sentido você querer buscar shorts nessas regiões, porque não tem, não vai ter bom risco de retorno, tá bom, é basicamente isso, tá bom. Temos uma certa liquidez formando 62 mil dólares, então caso o Bitcoin derrape aqui, a gente pode voltar para 62 mil dólares, até a região de 60, tá, eu acho que aqui poderia ser uma zona interessante para se expor, caso você não esteja, não esteja exposto ainda, tá bom, caso o Bitcoin desse a oportunidade. Em termos de liquidez, temos os gafos maiores que vão olhar aqui então 3 meses, e vão ver que tem muita liquidez lá para o Bitcoin buscar nessas zonas aí dos, dos 77 para cima aqui, pessoal, até os 80 mil dólares temos muita liquidez para o Bitcoin buscar, então temos que passar da região dos 68 até os 71, obviamente, porque é a zona que o pessoal comprou bastante lá do ETF, tá, e vamos ver, mas a SPK também aqui está interessante, subindo aqui agora, vamos ver se ela vai conseguir, se vai conseguir ter força aqui para continuar essa movimentação, estou acompanhando, é basicamente o Bitcoin seguindo a SPK agora, tá, então é isso que está acontecendo, então eu acredito que o Bitcoin dá uma porrada para cima, para buscar essa liquidez aqui, e caso a SPK faça um topo nessas regiões, o Bitcoin pode fazer um topo parecido por aqui também, tá bom. Mas é isso, por enquanto compras, tá, compras, e aí eu vou atualizar vocês na medida que as pessoas foram movimentando aqui, a gente teve também o PC saindo, né, pessoal, o PC saiu muito bom aqui, saiu dentro do esperado, na minha opinião, então realmente a inflação aqui está ok, o PC é o indicador favorito do FED por enquanto, mas vamos ver aqui porque realmente a gente teve aí o preço do, o índice do dólar aqui caindo bastante, né, está na casa dos 100 pontos aqui agora, então isso vai botar uma pressão aí nas commodities, tá, as commodities vão aumentar de preço, né, então esses preços das commodities podem empurrar a inflação para cima, tá bom, eu acredito que a gente vai entrar num cenário aí, num cenário bem complicado de recessão, recessão junto com inflação alta, que pode inclusive forçar o FED aí a talvez voltar a aumentar taxa de juros, pode fazer uma lambança enorme, tá bom, talvez esse talvez seja o cenário aí que a gente possa ter. O DCY, inclusive, pessoal, é só a gente estar com uma divergência aqui em vários tempos gráficos aqui, né, a gente está com divergências aqui no 4 horas, está fazendo fundos mais baixos aqui, com fundos mais altos no RSI, bem interessante, parece que o DCY está buscando aqui um fundo nessa região, muito próximo aqui no semanal também, a gente pode ver no semanal, a gente está numa sobrevenda no semanal aqui do DXY, fazendo também uma divergência no semanal, tá, então não sei o que vai acontecer aqui com o dólar, mas algo, tá, algo importante está para acontecer aí, tá, pessoal, então essa zona de suporte aqui dos 100 pontos é importante, e tem que tomar cuidado, então, tem minhas dúvidas ainda que o Bitcoin e esse pequeno vai muito longe, tá, então aproveita esse momento aí se você está comprado para ficar de olho, e eu vou avisar para vocês aí se o Bitcoin pode estar formando um topinho, se, né, vai depender muito dos volumes que deixarem acima, tá, eu estou de olho aqui agora, o que eu preciso ver aqui para poder, né, ficar de olho para realizar bem o Bitcoin, é realmente ver volumes grandes acima, tá, eu quero ver o Bitcoin rompendo essas zonas aqui com o volume, dá uma porrada grande de volume aqui assim, ó, né, eu vou poder ficar otimista aí para poder realizar, especialmente se o Pinterest cair, tá, se o Pinterest cair forte vai daí sim dar essa oportunidade para a gente aí de poder realizar e talvez até cogitar uns shortzinhos aí que eu vou comentar para vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal, cuidado com a ansiedade, eu sei que o mercado gera muita ansiedade aí, tá, nesse momento, e cuidado com o FOMO também, tá, a gente está aqui agora em, estamos em ganância de novo, de novo, as shitcoins tudo subindo de preço aqui, o pessoal quer entrar, todo mundo quer comprar agora, então eu acho que tente buscar, pelo menos compra essas zonas de liquidez, lá nos 60 mil dólares pode ser uma zona interessante, 62, tá, cuidado com o FOMO aí, ou pelo menos buscar tempos garfos menores aí sobre a venda, mas cuidado para não pular em cima ali, né, no meio do nada, eu acho que essa região do Bitcoin está dando uma resistência ali, por enquanto, então eu acho que vai, é interessante você pular dentro ali, né, infelizmente quando eu falei aqui para pular dentro, muita gente acabou não escutando e agora fica na ansiedade aí, né, eu estou tranquilo aqui agora, tenho o meu planejamento, caso o Bitcoin, ele rompa para cima eu vou ficar feliz, se ele começar a perder essas zonas aqui, eu tenho um plano também, tá, mas é isso, pessoal, vai lá no Instagram, comente, deixa essas perguntas para mim lá também no Instagram, comente aí embaixo do vídeo também, deixe seu like e atualizarei vocês a medida possível, vou dar uma saída hoje à tarde aqui, mas mais tarde, por volta das 6 horas, vou estar de volta aqui e atualizo vocês caso o preço se movimente aí, tá bom? Então um abraço, a gente se vê, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho